Todo mundo me marcando nesse vídeo, querendo saber que bicho é esse, olha que doideira. E é diferente mesmo, hein, cara? Olha só que louco, que bicho é esse, cara? Parece um... parece um... sei lá, parece o quê? Uma pelitura? Parece o quê que é isso? O que é isso, galera? Olha que doideira, eu vou falar o quê que é, calma. Tá, mas antes de falar o quê que é, pera, porque ele é muito fofinho, muito bonitinho. Ó, nota que aqui tem uma garra, ok? A cabecinha dele tá aqui, e tem alguém agarrado nele, ó. Eu acho que é um filhotinho que tá agarrado nele. Se você não identificou qual bicho que é, eu vou te falar qual que é. Que é um tamanduai, e olha como ele é bonitinho. Ó, as garras dele são igual garras de tamanduai, tá? Olha lá, ele é parente do tamanduai, esse é o famoso tamanduai. É pra mim, é pra mim. Tamanduai, não sei como é. Ai, meu Deus, não vai, não vai, me dá, ali. Olha que doideira que você... É mesmo você, não tem, ó. Não tem. Não, tá indo, ó. Tá, mas aí, vamos voltar aqui antes de ver essa soltura. Tu se liga nessa técnica que ele tem de defesa. Isso aqui é essa unhada que se pega, velho. Essa unhada aí se pega, ela defiona um, hein, cara, ó.